Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tudo tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então galera, hoje a gente vai falar aqui da ligação pós-chave. Fazer a instalação do seu aparelho pós-chave. O que isso significa galera? Toda vez para o seu aparelho ligar, você vai precisar colocar a chave na ignição e virar ela. Quando as luzes do painel acender, o seu aparelho também vai estar apto a ser ligado. Ou se você já tiver deixado ele ligado, ele já vai ligar automaticamente. Beleza? Eu tenho aqui um conector painel. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, no caso aqui do painel, qual que é o fio pós-chave? Este aqui, o vermelho. Que você vai ligar o vermelho no fio que vem com 12 volts através da chave, da ignição. E o amarelo, você vai ligar no positivo direto da bateria. Também se usa aqui o vermelho para colocar, por exemplo, o alarme Positron. Aí você pode ligar, tem alguns alarmes que tem a saída para o som. Aí, por exemplo, na hora que você abrir a porta, o seu aparelho já vai ligar. E o que é que a instalação pós-chave é benéfica para o seu aparelho? Então, vamos lá. Quando você tirar a chave fora da ignição, ele já vai desligar. Certo? Outra coisa também. Ele vai evitar de descarregar a sua bateria se você esquecer o seu aparelho ligado. Certo? Aí, na hora que você desligar a chave, pronto. Ele já vai desligar. O aparelho também, galera, vai estar desligado e assim ele não consumirá a energia da bateria. Beleza? Na instalação pós-chave também, ela protege o seu aparelho. Como é que eu vou explicar para vocês? Por exemplo, na hora que der uma queda de tensão lá na sua bateria, quando você vai dar na partida, o motor de arranque do seu carro exige muita energia. Então, no pós-chave, protege o seu aparelho também. Até quando a gente faz a ligação direta que o cliente quer, eu recomendo, olha, toda vez que você for dar na partida do carro, desliga o seu aparelho, não funciona o carro com o aparelho funcionando. Por exemplo, evita algum dano, alguma queda de tensão e danificar o aparelho. Então, galera, a ligação pós-chave, ela protege o seu aparelho, não é? De evitar, por exemplo, estar queimando. Já aconteceu aqui de a bateria estar ruim do cliente. Aí o cara fica tentando dar na partida, chega até queimar o fusível do aparelho, né? Por causa de muita queda de energia. Então, galera, é uma ligação recomendada. Por exemplo, é recomendada até pelos próprios fabricantes. A própria Pioneer recomenda fazer a ligação no pós-chave, tá? Mas tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que quer o aparelho ligar direto. Por quê? Ah, não, eu vou estar esperando alguém que quer que o aparelho fique funcionando e eu não quero deixar a chave do carro virada. Então, tem essas questões aí. Mas a orientação do fabricante é para fazer no pós-chave. Beleza? Então, tá aí. Espero ter tirado mais alguma dúvida aí de vocês. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. que eu sempre estou dando uma força. Beleza? E tá ligado, né, galera? Gostou do videozão? Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto demais! Aquele abraço!